A Caixa, neste primeiro trimestre de atividade, alcançou um resultado líquido de 394,5 milhões de euros, teve um crescimento de 38% face ao trimestre homólogo, e irá entregar ao Estado cerca de 770 milhões em dividendos, 525 dos quais já é do vosso conhecimento, e portanto estão registados o abate aos fundos próprios, e mais impostos, custos regulatórios, e agora também uma rúbrica que passará a ter mais algum significado neste exercício, que serão as rendas que estamos a pagar do mesmo. A Caixa continua a liderar em volume de negócios na Banca Nacional, os depósitos cederam 70 mil milhões de euros, e portanto, basicamente, na captação de poupança ao longo de todo o país. A produção de crédito à habitação registrou um aumento face ao período homólogo, a Caixa, como vamos ter a oportunidade de ver, no caso do crédito à habitação, portanto, que teve um pico de transferências em dezembro, há menores transferências de crédito à habitação e há maior produção de crédito novo. A Caixa lidera com uma cota de mercado de 25,7%, tem uma carteira de crédito de empresas e setores públicos, que registrou uma cota de mercado de 16,9%, tendo uma subida face ao período homólogo, e os seus clientes digitais aumentaram para 3,1 milhões, dos quais 1,8 milhões em mobile. A resposta politicamente correta, mas na que eu acredito, é que tem que sempre haver cautelas com garantias e dinheiros públicos. Não é? Acredito nisto profundamente, quer dizer, acredito. É uma coisa que eu acredito, que quando se assume compromissos, os compromissos são por um conjunto de anos, são o efeito a 9, tem que se perceber como é que se financia, é mais fácil de perceber isso a curto prazo. Garantias e compromissos que se mantêm no tempo, eu acho que tem que haver cautela. Agora, o que eu vejo é positivo haver um pacote para a habitação, com medidas do lado da procura e do lado da oferta, porque ninguém tem dúvidas que nós precisamos de mais oferta de casas. E precisamos de mais oferta de casas, primeiro para os portugueses, e que sejam a valores comportáveis, mas também precisamos de oferta de casas para as pessoas que estão a vir para cá trabalhar, e que precisamos de ter imigrantes e dar-lhes condições, que têm salários também mais baixos, portanto, precisamos de uma maior oferta, claramente, de casas. E, portanto, o que contribua de uma forma pragmática e concreta para isto, eu acho positivo, do lado da procura, eu acho que vamos ter aqui, desde logo, uma melhoria, no sentido que as taxas de juros vão baixar, e já baixaram alguma coisa nos indexantes, ainda com efeitos muito reduzidos. E, portanto, vejo com interesse outro tipo de incentivos, e, portanto, vejo com interesse outro tipo de incentivos,